A família que começa os jogos. Vambora, filho. Tô bocadizando 9. Obrigado. Dá o like, curte, comento de partilha. Hoje a gente tá indo pra onde? No aqui, no aqui. Hoje? Quantas hoje? Zero, zero. Zero, zero. E hoje, hoje? Vou pegar uma não? Nenhuma, viu? Nenhuma, nenhuma. Vou filmar hoje. É bom que a audição sobra pra mim. É só tapa hoje, família. Vambora. Vambora, filho. Olha a minha câmera aqui, ó. Que vai gravar tudo dessa vez, família. Já pode ter será, bebe. Vai, filho. Paguei um copo pra ele e ele falou que grava pra mim até aqui no Carnaval. Famoso naia de uísque. Hoje é quantas, pai? Hoje é cinco só. Só cinco, pai? Cê é louco. Cinco nem tem chance de pegar sapio e se beijar cinco, mano. Não tem chance não, tá suave, tá ligado? Hoje é moderado, tá ligado? Moderado, né? Família, é o seguinte. Já chegamos no bloquinho aqui, ó. E aí, pai? O bloquinho é aqui, ó. Aqui? É, aqui, mano. Mas cadê o pessoal? Poxa, o pessoal é nóis, ó. Já tem a bebida, vou ligar o meu celular e a gente vai curtir aqui, ó. Cara, não veio pra caramba há quatro anos. Você vai dar uma cantada nela aqui. Dá um bagulho, dá um bagulho pra ninguém. Você vai dar uma cantada nela aqui e acabou o vídeo. Já era, vambora, filho. Conteúdo. Conteúdo. Aquele é o bloquinho, tio? É, viu? É aqui o bloquinho. Vambora, chegamos, filho. Vambora. Pegar o manão hoje, hein? Se achar o manão, vambora. Bota tudo na bagulha, tá? Aí, a gente vai ter que ir pra bater daqui a pouco, mano. Minha boca tá seca, família. Família. Mó caminhada do caramba. A gente tava no rolê, o rolê não tava da hora. A gente já tá indo pra outro bloquinho agora. O negócio tá difícil de achar bloquinho bom, mas a gente tá em busca. Vai achar, eu tenho fé. Chegamos, família. Agora é hora de passar a vergonha, o quê? Mano. O que foi? Agora é hora de passar a vergonha. Boa festa, bom carnaval. Vamos chegar. Já era, família. Como não chegar em Garotas do Carnaval em 2024? Vem com a gente. Aqui, ó. Ai, Calica. Já chegamos como? As meninas estão onde? Eita, p***. Vambora, fio. Os caras passando ali pelo acesso. Cheio de droga e o cara deixou ele passar. Deixei passar, tá ligado. Meu Deus do céu. Vai ter que ser mandado embora esse mano. Aí, família. Ativar o poder agora. Mostrar o shape. Que eu treinei o ano inteiro. E é isso. Vai dar resultado, shape. Aí, Atoguro. Me chama pra mansão marom, papai. Tô precisando, mano. O selinho, ó. Ele nem tá vendo aqui, ó. O selinho aqui, morena. Eu quero 150 no meu piso. Você é louca, amiga. Você é famoso? Mulher mercenário isso daí, família. Logo cedo. Mercenário não. Ela se valoriza. Se valoriza diferente. Não. Desde nova. Legal. Tá valendo a pena 150 pra dar um beijo no Carnaval? Tá vendo? 50. 150. 150. Por 15. Faz por 15. Faz por 15. Tava vendendo as duas, dois por 15 agora. Aí, família. Agora é a hora da parceira dar ideia. Será que ela faz gol? Será que ela faz gol? Vamos ver, vamos ver. Atacante, família. Vai dar ideia. Vai chegar. Sim, sim. Já se aproximou. Já se aproximou. Já tá dando ideia. Esqueça tudo. Vai, Vitória. Vai, Vitória. Vai, Vitória. Qual joga uns beijos? Brangueza? Brangueza. Brangueza? Aí sim, hein? Ela é uma fruta? Aí. Esqueça tudo. Tá fazendo mais gol que a gente, mano. Como pode? Já veja aqui a menina poderosa aqui, ó. Já veja a lindinha aqui, ó. Já veja aqui no selinho, vê no selinho que a lindinha. Já veja no selinho que a lindinha. Caralho, parceiro. Cheguei na menina, tomei bola. A primeira que você chegou, você pegou, mano. Pois é, né? Você é louco. Você tá liso, hein? Tá tipo o Robinho, hein? Pedalou e fez gol. Vai ser preso igual o Robinho hoje no final do rolê ou não? Vamos ver, vamos ver. Descobrar hoje. Hoje ela vai cometer uns crimes, hein, família? Vambora. Olha os caras. Só bebe, mano. Boca tá foda, hein, mano? Boca tá foda. Boca perdeu o respeito. O Boca perdeu o respeito, família. Hoje o Carnaval representou mais. É, tá fraco esse Carnaval. Falou pra caramba desse Carnaval e não tá fazendo nada, família. Nada. Vitória! Vai, Vitória! Vai, Vitória! Vai, Vitória! Vai, Canica! A Vitória tá pegando mais mina que nós, caralho! Que mundo é esse? Que mundo é esse que a gente vive, viado. Título do vídeo. Levei minha amiga pro Carnaval, ela pegou mais mina que nós. E você, pai? Cadê o legado do Boca? Cadê, pai? Cadê? Cadê? Que mundo é esse, cara? Você é louco, vem com a minha outra. Aí, tio, se vocês não beijarem ninguém, vocês vão ter que se beijar, mano. Vai, vai, vai. Você vai ter que beijar esse cara. Esse é o meu filha da... Desgraçado. Arrubado. Não gravou, não gravou. Reflete, reflete, reflete. Mais um, mais um, amiga. Mais um, amiga. Não gravou, pegou a câmera. Aí, Carica! Eita! Qual que é o gosto do Benji? Gosto de Sculpins. Mais uma! Mais uma! Aê, tia. Tô fazendo mais Sculpins agora. Aê. Você não quer mais nada, né, tia? Não, a gente não é. Tem as cotas aqui. Obrigada, gente. O que ela tá pegando mais mulher que a gente é brincadeira. É brincadeira. Título do vídeo. Levei minha amiga pra roubar todas as mulheres de mim do bloqueio de Carabal. Mais um, será? Mais um? Beija, minha amiga. Um selinho. Um selinho. Um selinho. Um selinho. Alegria. Um selinho na minha amiga também. Selinho da alegria, selinho da alegria. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Um ceninho, titia? Titia, não me respeita Sério? Titia Titia, um ceninho, titia Ah, que amor de tia Um ceninho, titia O que ela tá pegando hoje é brincadeira Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de Patrícia engana tua fama Vai no chão noidona, vai no chão noidona Da sua passe é uma tensão, tu quer pique, então toma Vai no chão noidona, vai no chão noidona Esqueça tudo, o carnaval 2024 família, vambora O Igor como sempre, pegaram todas Agora você vai conhecer minha pior versão, parceiro Eita, então vai, abre as caminhadas Então vai, abre as caminhadas, que você tá muito duro Vira, 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 vira Vai, vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira Vira, vira Vira, vira Vira, vira Vira Dá um ceninho no meu amigo aqui, ó Pensei o outro cliente No carnaval, casada Amigo, 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 a você Amigo, quem é você? Eu sou o Igor Qual que é o seu nome, amiga? Amigo, você parece o Filzinho Parece quem? Que? Parece quem? Fala, amiga Amigo Amigo Ela não fala, ela só dá risada Ela só dá risada Amigo, você parece o que é? Ei, amigo, olha os caras, ó E a vitória ataca novamente Conselho, um beijo, um beijo, um beijo O Flamengo é campeão mundial e foda-se Dá um beijo na minha amiga, parceiro Beija minha amiga, beija minha amiga Grava, grava Beija a amiga É um beijo instantâneo, família É um beijo miojo Replay da cantada Olha o gol Olha o gol Gol Vamos jogar, vamos jogar Joga pra cima Ô, você tá filmando Tá bom, família Ainda bem que a gente já tá indo embora A equipe tática pronta pra chutar a gente do rolê Parece aqueles soldadinhos lá do exército lá, tudo pronto O outro manda você voltar pra lá, tá ligado? Vambora E é isso, família Agora é hora do tchau Vamos embora Tá ligado Se você gostou do vídeo já deixa o like Já curte, comenta aí o que você gostou Que você também achou que foi zoado O próximo vídeo do carnaval é entrevistando, viu? Agora o pai vai gravar vlog e também vai gravar vídeo entrevistando Vambora Tchau Tchau